O Fato Maringa volta a falar ao vivo e voltamos a falar da Semana Nacional do Trânsito, que está acontecendo também na nossa cidade. O Executivo preparou uma série de atividades na cidade, você já pôde acompanhar na Praça Raposo Tavares com abertura. E hoje aqui na Câmara Municipal, a Câmara dedicou um amplo espaço para os vários atores que atuam na segurança do trânsito. Eu estou com o vereador Alex Chaves, que é representante do Executivo aqui no Legislativo. Muito importante esse capítulo que aconteceu hoje aqui na Câmara Municipal, mas mais importante ainda são os dados que nós vimos apresentar aqui hoje, né Alex? Sem dúvida. A Semana Nacional de Trânsito é algo muito importante, porque visa educar, gerar uma cultura de respeito e de gentileza para que se reduza o número de acidentes nas ruas de Maringá. E nós recebemos aqui os números, números que nos agradam, né? Tivemos uma redução significativa dos acidentes e dos acidentes com morte no município de Maringá. Chamou a atenção que, infelizmente, um grande número de motociclistas tem perdido suas vidas aqui na nossa cidade. Foi dada a oportunidade dos vereadores. Os vereadores que estão próximos do povo, né? Que estão ali, ouvindo as demandas, pudessem fazer perguntas, perguntas relevantes, que toda a população tem dúvida e gostaria de saber. E fomos respondidos, né? Pelo secretário e pelo Rafael também, que é quem cuida da educação no trânsito. Foi bem satisfatório, principalmente pelos números e pela esperança de que a gente pode ter um trânsito mais seguro na nossa cidade. Agora, Maringá está bem estruturada, tem feito um trabalho bastante importante e vem uma mudança muito importante no trânsito da nossa cidade, na circulação da nossa cidade. O Executivo está preparando já um plano de mobilidade novo, né? Existe um estudo, um projeto. Vamos ter em breve novidades sobre isso. Sim, vamos ter. O pensamento do prefeito Ulisses Maia desde o início é esse. Implantamos várias ciclovias desde o início do seu mandato, Maringá é uma outra Maringá hoje, quando a gente fala de ciclovia, os corredores para ônibus precisam ser retomados com bastante efetividade para fomentar o uso do transporte coletivo e também, com esse número enorme de carros, a gente precisa estar sempre atento às vias urbanas, aos congestionamentos e aos acidentes, principalmente, para que a vida, esse é o principal objetivo, para que a vida seja protegida na nossa cidade. Pois é, né, Alex? Nós estamos em uma cidade que é considerada a melhor do Brasil, temos boas vias urbanas, temos boas leis, temos uma cidade muito sinalizada, os carros que circulam aqui estão em boas condições, existe muita fiscalização. Agora, consciência, é isso que falta, né? Eu até, na pergunta que eu fiz ao gerente de educação do trânsito, eu falei, a gente precisa, de alguma maneira, desenvolver uma cultura de gentileza e de respeito. Isso tem que partir de todo mundo, do motorista, do motociclista, do pedestre, principalmente. A gente precisa criar essa cultura e ver que é feio não respeitar o pedestre, cortar o ciclista, não respeitar o motociclista, se o motociclista também não respeitar os outros pontos. Não bater boca, né? Não bater boca. A partir do momento que você vai plantando isso na sociedade, o retorno a gente vai conseguir colher, né? Que vai ser, principalmente, essa redução de números de mortes, de acidentes e um trânsito mais amigável para todos. Perfeito. Então, a gente vai fechando esse material nosso, esse especial nosso sobre essa Semana Nacional do Trânsito, com o vereador Alex Chaves, José Carlos Leonel e Eligiano Ciola, para o Fato Maringá.